Será que o preço dos alimentos já apresenta uma redução? No ano passado, o que teve de reclamação do preço dos alimentos nos supermercados não estava escrito. Muita gente reclamando, inclusive do preço do arroz. Será que já reduziu esse valor? Quem estava acostumado a pagar menos de 15 reais pelo pacote de arroz de 5 quilos se assustou ao ver os reajustes nas gôndolas de supermercados. Em 2020, ele foi o principal vilão nos preços dos alimentos. Foi realmente muito difícil, porque as coisas aumentaram demais. O arroz principalmente. Muito difícil. Dados oficiais de inflação do IBGE mostram que o preço dos alimentos nos supermercados subiu em média 16% durante o ano. Só o arroz subiu 70%. O feijão preto, 40%. Outros produtos comuns à mesa da maioria dos brasileiros, como o leite, frutas, legumes, carne, frango e ovos, também tiveram destinos parecidos, com aumentos maiores do que 10% no ano. Foi, foi muito difícil, sim. Porque eu fazia uma compra no valor de R$ 600,00. No final do ano eu já fiz R$ 1.800,00. Entendeu? Então, dobrou, praticamente dobrou. Foi um absurdo de caro. Essas altas foram uma mistura de tudo de pior que poderia acontecer para os preços ao mesmo tempo. Aumento da procura externa, aumento da procura interna e aumento do dólar. Temperados por uma mudança de hábitos e interrupções atípicas na produção que vieram com a pandemia. Olha, no ano passado, no início da pandemia, houve uma grande procura por mercadorias. E a gente trabalhou bastante para que não houvesse desabastecimento. Só que com essa demanda, com o início da pandemia, houve muito reajuste de preço. Que acabou aumentando a carne, acabou aumentando arroz, óleo e alguns demais produtos em que a gente não conseguiu segurar. Tivemos, muitas vezes, repassar o cliente, mesmo brigando com o fornecedor, tentando comprar o mais barato possível. Mas algumas coisas tivemos que repassar. A boa notícia é que parte da tempestade de fenômeno já foi normalizada. E a situação volta a se normalizar agora em janeiro, segundo a previsão de especialistas. Isso significa que aumentos da magnitude que vimos em 2020, em tão pouco tempo, não deve se repetir em 2021. Olha, esse fim de ano, a carne deu uma baixada. A gente conseguiu comprar a carne um pouco mais barata, repassando aos consumidores. Apesar de que alguns outros ainda não tinham condições. E agora, no início do ano, a gente já percebeu o óleo está baixando. A gente já está conseguindo repassar o consumidor. E estamos na expectativa do arroz. Entrando a safra agora, então, mais ou menos daqui a um mês, por aí, vamos conseguir abaixar mais ainda e repassar os nossos clientes. Para esta economista da UFMS, os preços, no geral, não sobem mais. Mas devem se manter neste patamar. Por isso, é preciso cuidar dos redobrados com as finanças pessoais. Com relação ao ano de 2020, foi um ano muito difícil. Um ano com grandes aumentos de preço. A inflação voltou a bater no bolso dos brasileiros. Então, o que nós esperamos para 2021? 2021 é um ano de recuperação. É um ano que também vai ter esse início difícil. Esse momento incerto, dada a pandemia. É interessante que se mantenha esse planejamento, principalmente para as questões de saúde, porque nós não sabemos os desdobramentos ainda por completo dessa pandemia. O ideal é que, se possível, pudesse poupar em torno de 15% do salário para essas despesas consideradas como imprevistas. Alívio que começou em dezembro, quando o preço do quilo do arroz, por exemplo, teve redução. A tendência já é seguida por outros itens, como soja, milho e trigo.